Expediente do dia. Apresentação de matérias. Questão de ordem, vereador Frosinem. Uma boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente, cumprimento todos os colegas vereadores aqui presentes. Cumprimento o nosso comandante, coronel da Polícia Militar, o pastor Arnaldo Donizete, todo o público aqui presente, funcionários desta casa, imprensa, falada, escrita e televisada. Indicação de número 111, barra 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o signatário do presente vereador, Flauzino Domingos da Silva Neto, vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo que faça um estudo com a equipe financeira para dar reajuste salarial aos técnicos de segurança da Prefeitura Municipal de Tumbiara, incluindo o Fundo Municipal de Saúde. Informo ainda que existe apenas três técnicos para toda a Prefeitura, sendo assim o impacto da folha de pagamento não seria tão relevante para os cofres do município. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 4 de agosto de 2015. Flauzino Domingos da Silva Neto. Flauzino Domingos da Silva Neto.